Estou recebendo uma promoção maravilhosa da Megalink Que é a instalação grátis Sem falar, é claro, que tem aqui a mensalidade a partir de R$ 89,90 Rapaz, isso é presente de Natal Agora, quem promove esse presente é esse time de pessoas maravilhosas Que nós vamos conversar a partir de agora Aqui, ó, o time da Megalink O time tá confiado Opa, a minha internet voltou, porque a Megalink não falha não, viu Essa que deu uma falhadazinha é a minha Não vou dizer qual é não, porque é dessas operadoras de celular Então tá aí, pessoal, olha só A equipe ali de apoio Vamos conhecer aqui o time vitorioso da Megalink Que sabe um pouco mais sobre a promoção E aí, autoridade Vamos conhecer esse time, gostei? Giovanni Noleto Letícia Roche Luiz Maravilha Ravena Larissa Beniza Alisson Alisson Você que está aí no gabinete, continua o meu trabalho Eu lá, que eu tenho Jéssica Jéssica, muito bom E o guerreirão Max 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 Bom, queria que você nos falasse sobre esse presente de Natal Que os moradores de Closizia Pereira estão recebendo Boa, tem início E a todos os ouvintes, telespectadores A gente tá aqui hoje lançando a fibra ótica A internet 100% fibra ótica em todo o bairro Zé Pereira Todo o conjunto está com a cobertura em fibra ótica A melhor qualidade que a internet A constância Sinal melhor Não tem interrupção E assim, a gente tá com promoção somente hoje Até as 18 horas aqui na entrada do bairro Que a instalação é totalmente grátis Ou seja, você já vai economizar aí 250 reais Na instalação Só vai pagar depois que usar Em 30 dias Aqui primeiro você atesta a qualidade Pra depois você pagar Bom, hoje a fibra ótica é um presente Com o José Pereira Mas a gente sabe que brevemente Vai ser toda a cidade de Closizia Closizia 100% A gente já cobriu o bairro Bom Lugar Terminou ontem 100% a cobertura lá Tá terminando Outros bairros E daqui pro outro mês Tem mais presente aí Pra população florianense Então é só aguardar Que a melhor empresa de internet Que tem as melhores profissionais Brevemente mais presente Com certeza E a meta é cobrir Floriano 100% Ok, meu amigo Parabéns pelo trabalho E pela equipe que você possui Tá bom? Valeu, obrigado Então tá aí pessoal Olha só, sucesso A Mega Link Nós temos aqui Nós temos aqui Ô Pai Edilene Obrigado, um abraço pra você Voltar por acompanhar nosso trabalho Nós estamos aqui com um popletozinho Com todas as inovações Daqui a pouco no portal Você vai ver Todos os detalhes Dessas promoções Aqui da nossa Mega Link Minha amiga Maiara Boa tarde pra você Tudo de bom Um abração Portal JC 24 horas Com você